Eu quero fazer uma pergunta simples pra você. Você já conhece o aplicativo Pai Eterno? Essa ferramenta foi elaborada para que você fique mais próximo de tudo aquilo que acontece no coração do Brasil, na casa do Pai. E saiba tudo o que o nosso santuário realiza. O repórter Tarek Cardoso vai mostrar pra você como você pode ter acesso e o que há de conteúdo nesse aplicativo. Vamos conhecer. Não é sempre que nós podemos estar aqui, presencialmente em Trindade, para louvar, agradecer e fazer nossas preces ao Divino Pai Eterno. Mas para que você se sinta sempre bem pertinho da casa do Pai, nós buscamos oferecer muitos recursos para que, mesmo à distância, você possa estar sempre unido conosco em oração. O aplicativo Pai Eterno é uma dessas ferramentas que nos conecta com o Pai. E pra ter todo o nosso conteúdo no seu celular ou tablet de forma gratuita, é bem fácil. Se você possui um aparelho Android, basta acessar a loja de aplicativos Play Store. Pesquisar pelo aplicativo Divino Pai Eterno, selecionar a opção de instalar e, após o download, você deve abrir o aplicativo e explorar todas as opções. Agora, se você possui um aparelho iOS, basta acessar a loja de aplicativos ApeStory. Pesquisar pelo aplicativo Divino Pai Eterno, selecionar a opção Obter e, após o download, você deve abrir o aplicativo e, também, explorar todas as opções. Tanto pelo aparelho Android ou iOS, você, devoto, poderá, além de assistir toda a programação da TV Pai Eterno, fazer sua prece, acendendo sua vela da fé. Poderá acompanhar as novenas dos Filhos do Pai Eterno, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Sagrado Coração de Jesus e, ainda, o Santo Terço do Sagrado Coração de Jesus. Por lá, você fica, também, por dentro de tudo o que acontece em nosso Santuário Basílica e encontra, por exemplo, os nossos horários de celebração e testemunhos. É possível, também, que você envie suas intenções para que possamos orar por você e sua família. E encontra, também, conteúdos em áudios disponibilizados através da nossa parceria com a Rádio Difusora Pai Eterno. Você ainda pode se cadastrar para ser um devoto evangelizador e fazer sua doação à Associação Filhos do Pai Eterno. É tão fácil estar pertinho da casa do pai que, se eu fosse você, não perdia mais tempo e baixava, agora mesmo, no seu celular ou tablet, o aplicativo Divino Pai Eterno. Então, vamos lá.